Olá, este é o Momento Saúde e hoje nós vamos falar sobre doenças no aparelho digestório. Para isso, nós viemos conversar com o gastroenterologista Dr. Eduardo Henrique Filho. Olá, doutor, muito obrigada por aceitar conversar com a gente mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigado. Doutor, quais são as principais doenças do estômago? Bom, no estômago nós temos aí a gastrite, as úlceras e os tumores, os cânceres. Esses são os dois do estômago. A gastrite, como é que ela surge? Por que ela surge? E o que ela provoca no organismo da pessoa? Bom, a gastrite é uma entidade patológica, ou seja, uma doença multifatorial. Você tem, desde a carga genética, famílias inteiras podem ter gastrite, como também, vamos dizer assim, um fundo de agravamento desse processo com alimentos, com bebidas, com medicamentos, com estados emocionais. Isso são fatores multifatoriais, então, que acabam desencadeando o processo inflamatório do estômago, da mucosa, do revestimento interno do estômago, que é denominado de gastrite. Gastrite, ela é o ponto inicial de uma úlcera? Se ela não for tratada, seria isso? A gastrite, ela seria uma entidade nosológica, não é? Que pode acabar transformando-se num determinado ponto do estômago em uma úlcera. Aí seria uma úlcera gástrica. Mas existem as outras úlceras que são em outros pontos do aparelho digestório. Ainda falando na gastrite, ela pode ser, ela tem cura? Sim, tem cura. Dá pra brecar ela pra não evoluir? Dá, dá. Existem trabalhos feitos no Japão, mais de 40 anos atrás, e que demonstram também que nem toda gastrite tem necessidade de ser tratada. Por que? Ela pode ser benigna, vamos dizer assim? Então, a gastrite, por exemplo, leve ou discreta, ela não dá sintomas. E como a gente sabe o que tem? Tem trabalhos lá, no Japão, nessa época, que pegaram 100 pessoas, que nunca sentiram nada, comiam e bebiam de tudo, e fizeram um exame endoscópico com biópsias, para detectar o que tinha dentro do estômago, sem sintomas nenhum. 85% das pessoas tinham gastrite leve, e 15% eram normais. Então vejam, o que eles concluíram? Que a gastrite leve, em muitas pessoas, não dão sintomas, então não precisam ser tratadas. Só se trata quando tem sintomas. E o sintoma é aquele que a gente já conhece? Queimação. 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 Mas aí pode vir também do... No epigastro. Porque se tiver uma queimação que vem até a parte alta, aí já muda um pouco a figura, que é um processo inflamatório do esôfago. Já não é mais só uma gastrite. E a gastrite? Bom, sendo curada, tudo bem, mas se não tratar, ela pode então se transformar numa úlcera? Ou a úlcera pode aparecer sem ser a gastrite? Não, a úlcera pode aparecer até sem a gastrite. Você tem úlceras agudas, úlceras de estresse, por exemplo. Eu tenho casos de pessoas que passaram um estresse muito grande, tipo um assalto e desenvolveram uma tensão enorme no momento e no dia seguinte começaram a ter dor e sangramento. Que a gente chama de perfuração da úlcera. Não, ela perfura só o vaso sanguíneo. Ela não perfurou em peritônio livre. Não perfurou o estômago inteiro. Perfurou só a primeira camada e ali pegou um vasinho sanguíneo abaixo dessa primeira camada e também corrompeu e aí sangrou. Úlcera aguda hemorrágica. E aí isso pode ser fatal se não tratar? Pode ser fatal se não tratar e muitas vezes tem que ser cirurgicamente. Sim. Mas as úlceras, existe aquela coisa a gente falar, ah, eu tenho uma úlcera nervosa. Seria essa aí, no caso? Eu até brinco com as pessoas dizendo que a úlcera não é nervosa. Quem é nervoso é o cidadão que tem a úlcera. Por tensão, por estresse. Então isso daí que seria um dos outros fatores da doença ulcerosa ou da gastrite, de fundo emocional. E a úlcera então, ela tem tratamento hoje em dia? Tem, muito. Mas há uns anos só com cirurgia, né? É, há alguns anos, eu diria aí uns 20 anos, talvez um pouco mais, era praticamente uma úlcera tratada com dificuldade e acabava, muitas vezes, sendo operado o estômago. Hoje não, com os medicamentos mais novos e cada vez as pesquisas estão mostrando que esses medicamentos têm uma eficácia muito boa e com menos efeitos colaterais para o seu organismo quando tomados. Doutor, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente continua essa conversa, tá bom? Ok. A gente já volta. Esse é o segundo bloco do Momento Saúde que hoje está conversando com o doutor Eduardo Henrique Filho, gastroenterologista. Nós estamos conversando sobre doenças do aparelho digestório. A gente falou sobre gastrite do estômago e começamos a falar sobre a úlcera do estômago. Mas doutor, a úlcera, ela só dá no estômago? Não, não. A úlcera, ela pode dar em qualquer ponto do aparelho digestório. O aparelho digestório, só para a gente ilustrar, é o estômago, o intestino... Ele começa pela boca. Boca. Boca, esôfago, laringe, faringe, esôfago, estômago, duodeno, com a sua primeira porção, a segunda porção do duodeno, entra no intestino delgado, que é hílio, não é? E depois vai para o intestino grosso, que é o colo. Ele vai embora. E vai até chegar na ampola retal e o ânus. Certo. Todo isso é o aparelho digestório. E a úlcera pode dar em qualquer lugar do aparelho digestório? Qualquer lugar do aparelho digestório. Cada um com as suas características. Então, no duodeno, principalmente a primeira porção do duodeno, é como se fosse um órgão de resposta do aumento da acidez, da tensão, dos medicamentos que agridem aquela área. Se você tiver uma doença com refluxo, muito importante, pode fazer uma úlcera no esôfago, correndo o risco dessa lesão serosa ou erosão, começar a desenvolver células que podem se transformar em câncer. Porque no refluxo, o alimento, por exemplo, ele já teve contato com o suco gástrico, que fica no estômago. Isso, ácido gástrico. Ácido gástrico. Aí, quando ele volta, ele já volta com esse componente. Componente da acidez. E como o esôfago, ele tem uma estrutura molecular, o seu tecido de revestimento interno, ele é preparado para uma solução mais alcalina. Quando entra em contato com esse ácido, que se for uma hiperacidez, é o ácido clorídrico, ele passa a queimar aquela região e inflamar. É por isso que, às vezes, a gente percebe que as pessoas que têm refluxo, às vezes, elas ficam roucas e nem por isso estão com inflamação na garganta, não tem nada a ver com resfriado. Isso. É porque o suco machucou, né? Conseguiu fazer até uma laringite. E já existem casos onde a pessoa, noturnamente, tem um engasgo e aspira esse líquido e faz uma bronquiolite, uma traqueite. Sim. As úlceras, elas são tratadas da mesma maneira? A mesma do estômago, do esôfago, são tratadas da mesma maneira com o mesmo medicamento? Você pode usar medicamentos, hoje, mais novos. Só um medicamento você pode conseguir fazer isso. Ou, muitas vezes, nós temos que associar alguns medicamentos para bloqueio dessa acidez gástrica e para uma proteção do tecido de revestimento do esôfago, do estômago e do duodeno, que são uma forma de ser um antiácido. Ainda sobre as úlceras, elas têm tamanhos diferentes. Por exemplo, a que dá no estômago, ela é bem maior do que a do duodeno, do esôfago. Não necessariamente. Já vi úlceras grandes no estômago, mas também já vi no duodeno. A alimentação é imprescindível para tratar a úlcera e, principalmente, prevenir. Se você prevenir, você tem uma gastrite leve, de repente, que vira uma úlcera, a prevenção é o melhor tratamento. Mas existe, sim, o tratamento para a úlcera e qualquer problema estomacal. Tanto estomacal quanto intestinal. Muitas pessoas vêm no consultório com síndrome do intestino irritável, pólipos no intestino e a alimentação pode ajudar muito, sim. Para a úlcera, tem uma coisa tão simples, inclusive para gastrite, mas, inclusive, trata a úlcera, que é o chá de couve. Pegar a folha de couve, ferver uns 10 minutinhos e tomar esse chá. O gosto não é muito bom, mas ele faz muito bem para o estômago. De preferência, uma couve orgânica, porque não adianta, nesse caso, a gente usar uma couve cheia de agrotóxico. Pode fazer suco de couve também, em jejum. Então, a pessoa pode bater um pouco de água com uma folha de couve e alguma fruta que não vá fazer mal para esse estômago. Não é toda fruta ácida que vai fazer mal para o estômago, porque no suco gástrico presente no estômago, ele é mais ácido do que qualquer fruta. Então, ele é mais ácido do que limão, abacaxi. Então, a fruta que vai ser usada nesses momentos vai ser a fruta de tolerância de cada pessoa. E isso a pessoa vai se conhecendo com o tempo, né? Então, essa é uma forma de tratar. Outras formas são alimentos, alimentação a cada 3 horas, né? Não ficar muitas horas sem se alimentar também ajuda muito. Existem chás que ajudam a acalmar e existem chás que pioram, né? A cafeína presente em chás como chá preto, chá verde, chá amarelo. Esses chás são de uma planta chamada camélia sinensis. São riquíssimos em fitoquímicos. Esses chás, eles fazem muito bem para a saúde. Mas eles podem piorar, sim, algum problema intestinal ou gastrointestinal de estômago, né? Porque eles ajudam a irritar a mucosa. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente com o café, chá preto, chá verde. Então, quem tem gastrite ou úlcera tem que ver se pode consumir e se consumir a forma correta, a quantidade, porque o ideal seria não consumir realmente. A gente pode fazer uma comparação da úlcera, só para a gente entender melhor como surge, né? Uma úlcera, ela pode ser comparada com a afta que dá na boca? Sim, é muito parecido. A afta é uma úlcera da mucosa bucal, pequena, labial. Agora, na língua pode também ter. Só que dentro do estômago e do duodeno, ela tem uma proporção maior. E a gente já ouviu falar também em hérnia de ato. Isso tem a ver com refluxo? Sim, a hérnia de ato, ela favorece o refluxo gastroesofágico. Porque parte do estômago vem para cima, para o tórax, entra para o tórax. E essa elevação do fundo gástrico facilita o refluxo através do esfíncter inferior do esôfago, que fica entreaberto. Mas a hérnia de ato, como se adquire uma hérnia de ato? Tem casos que você já nasce com essa tendência. E uma das maiores, um pouquinho mais frequentes, que é mais assim, eu diria que comum, é o aumento do volume abdominal. Fazendo com que a pressão intraabdominal se aumente e o esfíncter, há um alargamento do hiato, da passagem do tórax para o abdômen. Sim. Esse alargamento favorece que o fundo gástrico venha, suba e favoreça esse refluxo. Tá certo. Doutor, a gente vai fazer mais um intervalo. Voltamos já. Ok. Esse é o terceiro e último bloco desse Momento Saúde, que hoje está conversando com o doutor Eduardo Henrique Filho, gastroenterologista, falando um pouco sobre as doenças do aparelho digestório. Doutor, a gente está falando de úlcera desde o primeiro bloco, mas ainda não terminou o assunto, né? Tem umas úlceras aí que são raras, e o senhor até tem um trabalho publicado, a úlcera sífilis gástrica. Como é isso? De onde? É da sífilis mesmo que ela surge? Isso, isso, isso. Pessoas que acabam adquirindo a doença sífilis, né, que é uma doença sexualmente transmitida, e ela pode circular. Se não for tratada, né? E se não for tratada e não for descoberta. Sim. E aquele treponema pode se instalar dentro do estômago. Isso é uma doença muito rara, faz uma úlcera muito grande no estômago. A pessoa, quando não avisada, que vai ao médico e o médico faz o exame, e como a úlcera é muito grande, dá uma aparência de ser um câncer gástrico. As biópsias feitas para ver se é câncer ou não podem não dar malignidade, e como se fosse uma úlcera péptica mesmo. E, como aconteceu comigo, eu operei achando que tinha que tirar aquele estômago, porque achava que era um câncer. E, para tentar salvar a vida da pessoa. No anatomo patológico, o patologista me chamou e disse, Eduardo, fazia mais de 30 anos que eu não via isso. Isso é uma sífilis gástrica. E, depois, eu acabei tendo um outro caso muito semelhante ao tamanho da úlcera. Fiz as biópsias, deram benignas, e eu contraindiquei a cirurgia para o cirurgião que me pediu. E, ele até ficou muito desconfiado e acabou não operando. Fez os exames anti-sífilis, constatou a sífilis nesse outro paciente e tratou clinicamente e ele ficou curado. Ai, que bom. Pelo menos existe cura. Mas, é melhor a gente se prevenir, né? Sim. Doutor, a Gapilore é uma bactéria, pelo que eu dei uma lidinha, é uma bactéria que gosta de morar no estômago. Mas, o que ela faz? Como é que a gente pega uma bactéria dessa? Bom, as bactérias estão aí na natureza, né? Você pode ter alimentos, né? Na água. E, nos hábitos que nós temos de esquecer de fazer a higiene da mão, por exemplo, vai ao supermercado, está segurando naquele corrimãozinho do carrinho, onde todo mundo pôs a mão e não sabe quem pôs a mão ali e depois você vai pegar um canapé da moça que está te oferecendo e você come. Ou vai experimentar uma uva para ver se ela está doce. Você já contaminou aquele alimento e jogou as bactérias lá para dentro. A maioria delas morrem com acidez gástrica. O Agapilore, não. Ele vive no meio ácido. Ele se alimenta dele? Não, essa bactéria é resistente ao ácido gástrico. Ah, tá. E aí, ela acaba se desenvolvendo ali. No estômago? No estômago. Mas ela tem que se alimentar de alguma coisa? Do quê? Dos alimentos que a gente conta? Não, se alimenta ali, do próprio sangue que tem ali na... que ela entra ali, ela faz a sua colonização e se alimenta ali. Eu estava lendo que mais da metade da população mundial tem essa bactéria e não sabe. Essa é a proporção que o senhor tem visto nos seus pacientes? Eu tenho visto em torno de 40% dos meus pacientes com o Agapilore positivo nos exames. Tanto no teste da urease como na biópsia que aparece. E em alguns casos já nós temos resistência dessa bactéria aos primeiros, segundos e terceiros tratamentos. Eu já tive paciente que tive que trocar por quatro vezes o tratamento e fazendo com que até remédio de parasitas intestinais fossem colocados junto para que conseguisse erradicar essa bactéria. Então é um tratamento demorado? É um tratamento que vai pelo menos sete dias no primeiro tratamento resistente vai para dez dias e se ainda tiver ainda resistência eu vou para 15 dias com antibiótico-terapia que nós falamos de esquema tríplice. E ela dá algum sintoma? Ela tem algum sintoma? É o mesmo da gastrite e da úlcera. Não é a bactéria que vai te dar os sintomas e sim é o estrago que ela fizer dentro do aparelho digestório que seria nesse caso o estômago. Doutor, chá, café, bebida alcoólica qual o impacto desses alimentos dessas bebidas para o nosso estômago ou para o nosso aparelho digestório? Sim, a bebida alcoólica ela realmente faz uma agressão o chá só se ele estiver muito forte ou se estiver muito quente e o café também algumas pessoas não são todas as pessoas que têm essa sensibilidade para o chá e para o café mas uma boa parcela da população tem agora existem os alimentos condimentados aqueles que são muito ácidos como laranja abacaxi limão que algumas pessoas também são mais sensíveis e acabam sentindo tantos sintomas existem diversos alimentos que podem irritar muito a mucosa do estômago e consequentemente do intestino então a gente da boca até a parte do intestino que a gente chama de trato gastrointestinal a gente é um tubo só muito longo muito grande é um tubo só e tudo feito de uma mucosa muito delicada alguns alimentos irritam essa mucosa o estômago tem o suco gástrico que ele é bem ácido para digerir o alimento mas existem alimentos que pioram essa acidez alimentos indigestos como melancia melão pepino mas isso vai variar de pessoa para pessoa e existem outros alimentos que irritam essa mucosa como por exemplo café refrigerante bebida alcoólica gordura em excesso e também chocolates doutor além da gastrite da úlcera o H. pylori tem mais uma função aí ele pode provocar mais alguma coisa mais séria existe uma suspeita que está em investigação porque essa bactéria ela é vista nos cânceres gástricos que são retirados do organismo por cirurgia então eles estão achando que ela possa também ser um dos agentes causais do câncer gástrico essa é a nossa preocupação qual a prevenção qual seria a maneira da gente não ter problemas com o aparelho digestório bom primeiro eliminar o estresse que esse é muito importante na nossa vida e existem os órgãos de resposta das agressões emocionais o estômago é um deles pode também ser o intestino mas o estômago é o que a grande maioria tem para evitarmos as contaminações sempre procurar fazer uma higienização evitar manusear moedas papéis moedas para pagar qualquer alimento e já comer o alimento pegando naquele alimento papel moeda é a primeira coisa de maior contaminação no mundo então a higienização é lavar bem as mãos antes das refeições e usar o álcool gel como para fazer uma sepsia melhor por isso que nos restaurantes existe isso daí você lava as mãos e tem o álcool gel lá hoje para fazer a higienização a alimentação quanto mais coisas você tiver crua a chance de ter uma bactéria como a H. pylori é maior mesmo as águas minerais nós podemos ter contaminação lá já tivemos casos por aí não só com a H. pylori com outras bactérias também então eu acho que assim a prevenção é cada um escolher um local onde você vai se alimentar tendo confiança que aquele trabalho é bem feito e em casa fazer o melhor o melhor possível tá certo doutor queria agradecer a sua disponibilidade em conversar com a gente mais uma vez muito obrigada obrigado a vocês pelo convite sou sempre à disposição obrigado obrigado e assim nós encerramos mais um Momento Saúde obrigada por ter ficado com a gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto